Música Música Eu vou te matar Não vai ser burra Te vou me dar mais a estupidez dessa A linee para A lina vai ser a coisa mais inteligente Que eu já fiz em toda a barra Você escuta, Lola, para, você tá louca Para o quê? Eu vou te matar Eu te odeio, entendeu? Eu te odeio Para ali, senhora Não te entra, fala Senhora Amanda Sotelli Oi, sou eu Aqui estão as fotos e o DVD do ultrassom Ai, obrigada E os outros exames que eu fiz, já estão prontos? Ainda não, mas eu posso ver pra senhora Se já foram liberados Vocês podem me acompanhar, por favor? Senhora Amanda Realmente os outros exames ainda não estão prontos Vai demorar alguns dias pra senhora poder retirar Eu te volto outro dia pra retirar Tá bom, muito obrigada Obrigada Tá tudo bem, doutor? Bom, tudo indica que você teve uma queda de pressão Você tem se alimentado direito? Tenho sim Mas o meu problema é outro É estresse E eu acho que... Que o senhor pode me ajudar Bom, se for isso mesmo Eu posso te indicar alguns calmantes Na verdade, meu estresse é bem diferente do que o senhor está acostumado a tratar Eu quero que o senhor forje um exame pra mim O quê? Por favor, senhora Guarde o seu talão de cheque Eu não faço esse tipo de coisa Vamos pular essa parte Vamos direto ao assunto Eu não tenho tempo pra explicação Quanto que o doutor quer Pra resolver de uma vez por todas com o meu problema de saúde Bom, eu vejo que a sua consulta já terminou Por favor, saia Saia Por isso mesmo que vai continuar sendo sempre um médico medíocre e pobre O resto da sua vida Tchau Oi Eu vim conferir os resultados dos exames da minha paciente Amanda Sotelli Já estão prontos? A senhora quem é? Como quem eu sou? Você já devia conhecer todos os médicos do hospital, não é, moça? Ah, desculpa Eu sou Eduarda Guimarães, clínica geral Eu pedi pra vocês liberarem o exame da minha paciente com a máxima urgência Mas pelo andar da carruagem eu tô vendo que vocês não deram a mínima Calma, doutora É que eu tô super sobrecarregado Isso não é problema meu É problema seu Não me interessa O meu problema é cuidar da minha paciente da melhor forma possível Entendeu? Provavelmente o exame deve ser entregue amanhã Ele deve estar até no computador Se a senhora quiser dar uma olhada Pode entrar aí Meu bem, como é que você quer que eu tenha acesso aos dados se eu não tenho a senha? Claro, vou pôr a senha, professor Pronto A doutora já achou o exame? Pronto Só mais uma coisa Da próxima vez, vê se faz o seu serviço melhor Senão o chefe vai ficar sabendo Dessa sua língua Tudo bem? Tudo A enfermeira me disse que você passou mal Ah, uma queda de pressão, nada demais Ou menos mal, né? A última coisa que a gente precisa agora é você, doente Eu não sou de cair tão fácil, Roberto Você está me escondendo alguma coisa? É que o assunto é muito urgente Bom, se é urgente, me conte logo Não sei se o senhor sabe Mas a Amanda está grávida E eu E o filho que ela está esperando É meu O que você está me falando, Victor? Quer dizer que a Amanda está esperando um filho? É, pai Então realmente é verdade A Amanda me traiu Não, ela não te traiu Vocês não estavam mais juntos Eu nunca pensei que a Amanda fosse capaz de uma coisa tão baixa comigo E aí que você fez com ela, não conta? Victor, por favor Essa história é entre eu e a Amanda Aliás, eu nem sei o que eu estou falando com você, Victor Eu vim aqui para conversar com o teu pai Calma, nós não precisamos chegar a extremos Como hoje lá no banco Eu fiquei sabendo da briga de vocês Mas eu não tenho mais nada para falar, pai Já estava de saída Não Eu ainda nem comecei Nada, meu filho É impressão minha ou eu estou ouvindo a voz do Eduardo? O Eduardo está aqui, sim Está conversando com o seu tio Olavo Ah, é? Sobre o quê? Não sei, minha querida O Victor está lá dentro também Você assumiu isso como se não fosse nenhum absurdo Você fez coisa bem pior, Eduardo Ah, eu vou lá, hein Não, 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 espera Você está delirando, Victor Você acha que eu vou acreditar num absurdo desses? Amanda nunca quis nada com você Ah, não? Não Victor, se você acha que vai me afastar da Amanda Só porque talvez esse filho possa ser seu Você está muito enganado Sim, Lucie Essa coisa está ficando complicada Então eu vou ser avô? Vai Pois é, tio Eu mesma queria te dar essa notícia pessoalmente Muito obrigada, Eduardo Aliás, eu não estou entendendo o que você está discutindo aqui com os dois Chega, essa discussão acaba aqui, entendeu? Nossa Inacreditável isso, né? Por onde a Amanda passa sempre tem uma briga Ai, isso me incomoda horrores Pois então vai embora A porta da rua é a serventia da casa Pois eu mando suas malas para o endereço novo Eu não posso deixar o meu maridinho O que foi dessa vez, hein, tia Lucie? Qual o motivo da briga? Como você é cínica, né? Por que você não sobe? Fica lá no seu quarto Que é a melhor coisa que você faz Eu deveria ir mesmo, sabe? Velhice pega Mas eu vou ficar bem aqui Não dá Não vou para o meu quarto Não, Lucie Nós vamos ficar aqui Eu não tenho medo dessa cobrinha, não Se ela pensa que vai nos enlouquecer Tá muito enganada Deixa ela ficar se batendo por aí Nossa Corajosa, tia Vera Você ouviu uma coisa, Lucie? Ó Parece um zumbido Acho que é de mosca varejeira Velhas ridículas Peraí Acabei de ouvir Viu? Sim Insuportável Nossa, é desagradável Vamos tomar um café Vamos sair? Eduardo, por favor Respeite minha casa, meu filho Isso aqui não é um ringue de luta Você me traiu mesmo, amor? Eduardo, você não me dava atenção Toda mulher precisa de carinho De se sentir amada Bem cuidada E durante todo o tempo que eu estive naquela fazenda Você só me humilhou Me deu ódio E... Aí, Eduardo Tudo isso por causa daquela estúpida vingança Da qual não tinha nada a ver Daí, se você foi pra fazenda Pra ir pra cama com a minha mulher E você ainda me pede respeito, Olavo Eu fui pra fazenda porque eu sabia que a Amanda não estava bem Amanda Se foi na noite que o Vitor esteve lá Você foi pra cama com dois homens no mesmo dia Chega, Eduardo Não te deu satisfações A Bebe Bebe sim Você é minha esposa Tá bom, Eduardo Esse filho é... Chega Chega Olha o que você tá fazendo com a Amanda Queria se retirar, por favor, Eduardo Você ia falar, Amanda Calma, Eduardo Por favor Vamos acalmar Amanda, eu não engolhi essa história, não Eu vou pedir um exame de DNA Vou Eu tenho direito Eu sou seu marido Vai embora, vai Calma, calma, Amanda Calma, calma Você tem que fazer o que tem que ser feito Amanda O que que tá acontecendo? Ai, tio Não fica chateado comigo Eu posso te explicar tudo Quer dizer que você tá esperando um filho do meu marido, é isso? Eu não sou seu marido Que absurdo, né? Por isso que o Eduardo saiu aqui pé da vida Encontrei com ele ali na sala Pra começo de conversa, você é meu marido, sim É, foi isso mesmo que você ouviu, Aline Só que foi antes de você se casar Eu quero dizer que você traiu o Eduardo Olha, meu bem, isso é pecado, viu? Não vai mais pro céu, ô santinha do pauco E a Megena virou um comediante, é? Bem feito, né, meu bem? Mereceu sofrer nas mãos do Eduardo Calma sua boca, Aline Eu não sei nem porque você entrou aqui Nossa Você parece tão macho às vezes, né, Vitor? Ai, você quer ver? Vitor! Aline! Chega a ser convincente, sabia? Sai daqui, Aline Eu não vou tolerar mais isso Calma, Titinho Tô decepcionado, né? Mais uma sobrinha que te decepcionou Não tem uma que salve, né? Sai daqui, Aline Eu vou ir Ah Tomara que o bastardinho morra Tá mal, só de olhar pra cara dela Calma, Amanda Senta aqui, vai Bom, agora vocês vão me explicar direitinho o que tá acontecendo Eu não quero que vocês me escondam nada Eduardo O que que tá acontecendo? A Amanda tá grávida do Vitor Do Vitor? O meu filho? É É isso mesmo Mas vem tá Eduardo, vem tá Não quero que o Eduardo saiba que esse filho é dele, entendeu, tio? Pois é, pai A Amanda pediu pra que eu mentisse, dizendo que era o pai E eu concordei Amanda Você não acha que o Eduardo tem direito de saber que esse filho é dele? Não, tio Não depois de tudo que ele me fez passar É, mesmo não concordando com você Eu sou obrigado a respeitar a sua decisão É, eu acho que vai ser melhor pra todo mundo Vocês não podem ficar com a Aline aqui dentro, gente É, mas infelizmente a gente vai ter que suportar por enquanto E o Vitor já sabe de tudo que eu te contei, tio? É, eu fiquei sabendo, sim Meu pai me contou tudo Eduardo Você tem certeza que o filho é do Vitor? Foi a própria Amanda que disse Tô achando muito estranho Pra falar a verdade, eu também tenho minhas dúvidas ainda Eu só vou acreditar quando eu tiver o DNA na mão É difícil imaginar a Amanda te traindo É muito difícil Ela não tem esse tipo de caráter Depois ela disse que estava completamente apaixonada por você Pois é Não fui só eu que achei estranho, não Quando contei pra Vera e pra Lucy Elas... Você disse... Lucy? Onde será que o Vitor tá numa hora dessas? A culpa não é dele Se a Amanda não tivesse enchido a cabeça dele de sonho e de esperança Ele não teria ficado nesse estado lamentável Por que você não larga de ser covarde E fala o que você tem pra falar na minha frente, hein, Aline? Eu disse que se você não tivesse enchido o Vitor de esperança Ele nunca teria ido atrás de você Aline! O que me consola é que você vai passar o resto da sua vida Você vai apodrecer essa cadeira de roda Vai! Levanta aí, feirinha Vai! Não consegue? Não consegue? Um presentinho do Flavião pra você Um presentinho do Flavião pra você E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.